Chiquinho CDs ou Potência de Chique Chique E se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatera então pode encostar aqui Se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatera então pode encostar aqui Vai, luazinha E a pisadinha do vaqueira Ninguém vai ter limite nem moderação Pisadinha rolando é som de paredão Aqui o pau e pena até amanhecer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Vai, luazinha ninguém vai ter limite sem moderação Pisadinha rolando é som de paredão Aqui o pau e pena até amanhecer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Bora meu parceiro Francisco Silva É tudo demais Oi César Souza Olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber eu vou pra cima Meu rumo tá logo é furando Porque eu sou vaqueiro bruto E garanto que eu dou conta Com essa safadinha eu faço Com essa safadinha eu faço Que ela nem sonha É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela quer É o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona Ei meu parceiro Francisco Silva O mel do vaqueiro é que ela se apaixona, meu velho Me chamou mim Olha lá tem duas gatas bem carando E quer saber eu vou pra cima, eu vou botar logo afurando Porque eu sou vaqueiro bruto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha eu faço o que ela nem sonha Com essa safadinha eu faço o que ela sonha É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona, é o vaqueiro que ela quer É o vaqueiro que ela quer, é o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona, é o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama, o mel do vaqueiro É o vaqueiro Valeu Francisco Silva, César Souza Gustavo e da Cordeão, nego velho Tamo junto César Souza, puxando a Cordeão É pra tocar no paredão Olha que chama na pressão Sacude pra balançar, chama Chiquinho CDs, uma potência de Chique Chique Só não é o vaqueiro, chama na pressão Joga pra cima, só não é o vaqueiro Precisa o celular e a pisadinha no vaqueiro Estouro! A novinha quer se envolver, quer sentir o movimento Sabe que eu sou safado e na cama eu boto pra dentro Pede pra eu socar com calma, sabe que eu sou malvado Eu não vou ter pena desse rabo A novinha quer se envolver, quer sentir o movimento Sabe que eu sou safado e na cama eu boto pra dentro Pede pra eu socar com calma, sabe que eu sou malvado Eu não vou ter pena nesse rabo Eu vou botar, socar na boda, sobranada Eu vou botando, socando vai ser só botada Brabo, eu vou botar, socar na boda, sobranada Eu vou botando, socando vai ser só botada Brabo, eu vou botar, socar na rabada Santana, eu vou botando, socando vai ser só botada Brabo, eu vou botar, socar na rabada Santana, eu vou botando, socando vai ser só botada A novinha quer se envolver, quer sentir o movimento Sabe que eu sou safado e na cama eu boto pra dentro Pede pra eu socar com calma, sabe que eu sou malvado Eu não vou ter pena desse rabo A novinha quer se envolver, quer sentir o movimento Sabe que eu sou safado e na cama eu boto pra dentro Pede pra eu socar com calma, sabe que eu sou malvado Eu não vou ter pena desse rabo Eu vou botar, jogar na rabalha, santa nada eu vou botando Jocando vai ser só botada, brada eu vou botar Jocando vai ser só botada, brada eu vou botando Jocando vai ser só botada, brada eu vou botar Jocando na rabalha, santa nada eu vou botando Jocando vai ser só botada, brada Joga pra cima Pra cima do Silva E a pisadinha é no vaqueiro Vou pegar pelo convite, meu parceiro, sou meu vaqueiro Essa é sucesso Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Brasil do Silva Olha a pisadinha do vaqueiro Vem com dor Alomando no piseiro Chamando a praça Hoje aparece em limite, já liguei meu paredão Engatei o meu rebote, pras nega descer no chão Eu vou chegando no piseiro, só no estilo capa louca Aqui nós mãos, o copo vira um litro na boca O carro vai ser meu cão, a parra não pode parar Na minha 4x4, a malvinha quer O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Próximo Silva Olha a pisadinha do vaqueiro O Vaqueiro Chegou O Vaqueiro Chegou O Vaqueiro Chegou O Vaqueiro Chegou O Lá e a Duas Prato Ronda por ela Foi assim que o Vaqueiro O Vaqueiro se apaixonou E o Vaqueiro Vaqueiro se apaixonou E o Vaqueiro Vaqueiro se apaixonou O Vaqueiro Vaqueiro se apaixonou O Vaqueiro Vaqueiro se apaixonou Pago vida ligada pra ficar com seu amor Vamos ver meu parceiro Francisco, pisadinha no raquete Alô, Ícaro, pisada sem limita Chegou causa de uma morena, larguei minha vida ligada E fui morar lá na cidade, o vaqueiro apaixonado Me criei lá no setor, sou formado e vaquejado Derrubando boi no chão e pegando a mulherada Mas eu caí no braço de uma morena Da chuva perigosa, meu carrinho vai capotou Doa ria, doa certo, roda por ela E foi assim que o vaqueiro se apaixonou E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pago vida ligada pra morar no interior E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pago vida ligada pra ficar com seu amor E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pago vida ligada pra morar no interior E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pago vida ligada pra morar com seu amor Chama, 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 chama Obrigado por ouvir meu parceiro Ícaro, pisada sem limite Pago vida ligada pra morar no interior Chiquinho CDs Hoje tem gera, fala, me espera E eu tô pronto Mandei usar, pago vida ligada pra morar no interior Mandei usar, pago vida ligada pra morar no interior E o vaqueiro se apaixonou Pago vida ligada pra morar no interior E a pisadinha do vaqueiro Tá combinado, hoje tem gera, fala, me espera E eu tô pronto Mandei usar, pago vida ligada pra morar no interior Vai ter piseiro e put*** Tá combinado, hoje tem gera, fala, me espera E eu tô pronto Mandei usar, pago vida ligada pra morar no interior E put*** Obrigado pelo convite, meu parceiro Fábio Solano, um vaqueiro diferente Tamo junto, feste do Silva, com a raqueira abençoada por Deus Valeu! Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique E essa é mais uma nossa, hein? Bora, meu parceiro Lucas, compositor Tamo junto, hein? É o alcunismo, bebê Assim, ó Na viagem não esconde Decepção Menteja várias bocas, vai curar a sua solidão E vai por dia aí, a sua sexta-feira Será que compensa a sua vida de solteira? Finge que está feliz, não vai te convencer E essa felicidade, me só engana você E você vai enchendo a cara com suas amigas Diz que tá solteira, diz que tá curtindo a vida Mais que vida, hein? Beijar na boca, hein? Não ser prioridade de ninguém E você vai enchendo a cara com suas amigas Diz que tá solteira, diz que tá curtindo a vida Mais que vida, hein? Beijar na boca, hein? Não ser prioridade de ninguém Mais que vida, hein? Beijar na boca, hein? Não ser prioridade de ninguém E pra cantar comigo, meu parceiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro Obrigado pelo convite, meus parceiros, sou o hotel do nível Maquiagem não esconde Decepção Nem beijar várias bocas, vai curar a sua solidão Vai curtindo aí, a sua fechadeira Será que compensa a sua vida de solteira? Diz que tá feliz, não vai convencer Que essa felicidade, só engana com você E você vai enchendo a cara com suas amigas Diz que tá solteira, diz que tá curtindo a vida Mais que vida, hein? Beijar na boca, hein? Não ser prioridade de ninguém E você vai enchendo a cara com suas amigas Diz que tá solteira, diz que tá curtindo a vida Mais que vida, hein? Beijar na boca e não ser prioridade de ninguém Mais que vida, hein? Beijar na boca e não ser prioridade de ninguém Valeu, meu vaqueiro! Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto, meu palceiro, sou o hotel do nível Que Deus te abençoe Antes é sucesso Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e o mais apaixonado que nunca Mais um sucesso e na vitória Flavinho do grave, divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Milhosa, senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor J.J.F.C.V. O seu nome de amor J.J.F.C.V. Boa sorte Boa sorte Boa sorte Pra outro lugar, longe daqui Eu vou levar você Quando chegar, vamos curtir Tem cerveja pra valer Pra outro lugar, vamos ir pra gente Eu vou levar você Quando chegar, vamos curtir Tem cerveja pra valer Até madrugada, a gente na rua Eu e você, fiquem segura Até madrugada, a gente na rua Eu e você, fiquem segura É isso, ó, se bom É dois senhores, é bom demais, funcionou, viu? Daqui a 15 dias, nosso DVD na praça aí, você tem, né? É isso Eu não gosto de incentivar ninguém bebê, não Mas se quiser, tá liberado Vamos roxar Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão De ver o sol nascendo em cima do meu colchão Saí de mão dadas na beira da praia Desenhar o coração e ver o malevá Tá com saudade do carinho gostoso Daquela noite de prazer De dar um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa pra te dizer É assim Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Léo Bahia O pancadão suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein? Alô, GECA CD Portal da divulgação oficial E pelux da mídia divulgação Simona, sim, vem! Simona, sim, vem! Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer Me matar a saudade que eu sinto de você E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca, não Às vezes um deserto onde eu estou Na areia, movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer Me matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca, não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Keik Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber, bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria, se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber, bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria, se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Sou Mix Estúdio, gravando a galera Alô, RQF em São Paulo, tamo juntos Feita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo E o nome dele é, RQF, o cara dos mix Não falem do nome dela aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela, que só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou, me trocou por outro e depois me deixou E quase acabou com minha vida Oh vaqueirinha, eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha, sobe aqui no meu cavalo e bora dançar pisadinha Oh vaqueirinha, eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha, sobe aqui no meu cavalo e bora dançar pisadinha Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro atualizou Não falem do nome dela aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela, que só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou, me trocou por outro e depois me deixou Chiquinho CDs, ou potência de chique-chique Mônica, meu parceiro, Flávio do Silva Pisadinha do vacanho Alô, Danilo, pisadinha O menino diferente Eu não tô lhe dizendo que não Só tô achando cedo pro fim Deixa eu sarar meu coração Preciso de um tempo só pra mim Me dá demais a conta você é Merece o meu carinho e valor Mas deixa eu te contar o que é que é Sou de orelha em pé com o amor Me entreguei demais a quem não soube A mãe com o pé atrás desse zumbi de dor Oh, 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 oh Quem sabe o que cê quer amanhã eu te dou Oh, 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 oh Não há antes tô dando pédio na pô É só orelha em pé com o amor Eu não tô lhe dizendo que não Só tô achando cedo pro fim Deixa eu sarar meu coração Preciso de um tempo só pra mim Me dá demais a conta você é Merece o meu carinho e valor Mas deixa eu te contar o que é Sou de orelha em pé com o amor Me entreguei demais a quem não soube amar E com o pé atrás desse zumbi de dor Oh, 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 oh Quem sabe o que cê quer amanhã eu te dou Oh, 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 oh Não há antes tô dando pédio na pô Oh, 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 oh Quem sabe o que cê quer amanhã eu te dou Oh, 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 oh Não há antes tô dando pédio na pô É só orelha em pé com o amor Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Eu vim trouxe flores pra ti E pedi desculpas por tudo que eu te fiz No mundo não existe outra mulher pra mim Você tem o amor que um dia eu sempre quis Eu não te quero mais Eu não te quero mais Não vou ficar assim Vivendo com você E com outra mulher tendo que te dividir Agora não dá mais Preciso de alguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu vim trouxe flores pra ti E pedi desculpas por tudo que eu te fiz No mundo não existe outra mulher pra mim Você tem o amor que um dia eu sempre quis Eu não te quero mais Não vou ficar assim Vivendo com você E com outra mulher tendo que te dividir Agora não dá mais Preciso de alguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Eu não te quero mais Não vou ficar assim Vivendo com você E com outra mulher tendo que te dividir Agora não dá mais Preciso de alguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Que me queira sempre com muito amor Que me queira sempre com muito amor Eu não te quero mais Obrigado.